E agora com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é Para os montes olharei. Gostaria de ler o livro de Salmos. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Livro de Salmos, versículos 1 e 2 do capítulo 121 de Salmos. Salmos, um livro bem grande que gostaria de ler. O capítulo 121, versículos 1 e 2, muito conhecido, muito famoso esse versículo. Com certeza você já ouviu. Que diz assim. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor é bom. Então nós vemos que os Salmos, eles falam muito dos montes. Como um sinal de grandeza que lembra o poder de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia... Olhe para esse monte, olhe para esse horizonte. E você pode perceber aqui na nossa praia, você pode ir ali no jardim. Inclusive é uma situação muito legal, nós temos aqui na cidade de Santos a oportunidade de ter um jardim tão bonito. Acredito que ainda hoje esse jardim está no livro dos recordes como o maior jardim de hora, de praia. E nós temos essa grande beleza aqui na nossa cidade. E é muito gostoso quando você está ali, você vai ver o sol nascer, o pôr do sol. Ou você está andando durante a tarde, está aquela tarde agradável, aquela tarde bonita. E você pode contemplar ali diversas montanhas. Nós temos ali a praia do Góes, do outro lado. Nós temos a praia do Sangava, nós temos ali o clube de pesca, do outro lado. E existem vários morros. Temos também a ilha Pochá, que nós podemos ver aqui da nossa cidade. Então nós vemos alguns morros. E quando o tempo está aberto, nós conseguimos ver ainda morros mais distantes, do outro lado. E eu sempre fiquei imaginando, e certa vez uma pessoa, eu ouvi uma pregação, onde um pastor disse Meu irmão, olhe para os montes. Olhe para os montes, porque sempre depois dos montes existe algo novo. Existe uma praia, existe uma ilha, existe uma continuidade. Ontem no programa do pastor Nive Fuschini, onde ele traz a mensagem através das lições bíblicas da CPAD. No começo do programa, eu trouxe uma pequena reflexão a respeito da pedra. A reflexão dizia o seguinte. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como arma, o prendedor a usou para construção, o componês dela fez um assento, o escultor fez dela uma escultura, o poeta fez dela uma uma poesia, já Davi matou ela com Golias. A diferença não está na pedra, mas nas pessoas. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento, para a sua própria vida. Que Deus lhe dê sabedoria para saber o que fazer com cada pedra que encontrar em seu caminho, tornando-se sempre alicerce em sua vida. Então, o que nós entendemos aqui? A pedra, ela não é o motivo da nossa desculpa, da nossa preocupação? Porque com a pedra nós podemos fazer diversas coisas, como nós lemos. A diferença não está na pedra, a diferença está em quem a usa, a diferença está em quem a tem. E uma pedra no seu caminho podem ser diversas coisas, diversas situações. E você tem essa pedra no seu caminho, você olha para frente e você vê um monte. E essa mensagem que eu ouvi certa vez dizia, continue olhando para o monte, porque sempre depois do monte, há um novo amanhã, há um novo começo te esperando. Então, quando você olha para o monte, você tem a certeza de que ali há um sinal de que há algo novo por trás de tudo isso, há uma saída nova por detrás de tudo isso. que você possa ter a sabedoria e o entendimento de saber esperar os momentos, as dificuldades que você passa, os problemas, as situações difíceis que você passa. E olhando para os montes, nós temos algumas situações, nós aprendemos a ter algumas qualidades olhando para os montes. e não olhando para os problemas, não olhando para as situações, para as pedras que estão no nosso caminho, porque delas nós podemos fazer algo muito grande, depende do modo e do jeito que vamos usá-la. Talvez você esteja passando hoje algo muito complicado em sua vida, pedras no seu caminho, e você olha para frente, você vê um monte e você pede socorro a Deus e Ele está te dando socorro. Só que nós precisamos aprender algumas coisas. A primeira coisa, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus o suficiente para que em meio das dificuldades que você passa, em meio das situações difíceis que você passa, você tem confiado em Deus? Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é meu seguro bem presente, Deus está comigo, Deus está segurando a minha mão. Nós já falamos aqui a respeito das pegadas na areia, nos momentos difíceis o rapaz olhou e falou que só tinha uma pegada. E Deus falou para ele, nesses momentos eu te carreguei no colo, essa pegada era minha. Nós temos tido essa confiança em Deus? Você tem aprendido a confiar em Deus dessa maneira? Confiar em Deus seguindo os passos que Ele te dá, seguindo as coisas que Ele tem colocado para você fazer? O Salmo 46, os versículos 2 e 3 diz o seguinte, Salmo 46, versículos 2 e 3. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, não temerei. O que está atrás dos montes, só Deus sabe, só Deus sabe esse novo amanhã que te espera, essa nova situação, essa nova esperança, essa nova vida, esse novo renovo que está por vir na sua vida. E no livro de Isaías 54, 10, nós podemos ler o seguinte, Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então, mesmo que tudo pareça muito complicado, mesmo que tudo seja muito difícil, sempre há uma nova esperança com Cristo, o Deus de paz que tem nos levantado, que tem nos sustentado, a sua fidelidade dura para sempre. Mesmo que o seu mundo seja abalado, mesmo que a sua vida seja abalada, a sua família seja abalada, Jesus diz aqui, a minha fidelidade não será abalada, a minha aliança de paz com você não será removida. O que você tem duvidado ainda, meu irmão? O que você tem tido como dúvida ainda? O que tem feito você duvidar daquilo que Deus tem confiado a sua vida? Se Deus falou para você algo, Ele não é homem para mentir, Ele vai cumprir na sua vida. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a ter a certeza de que Deus está com você. Seja um servo fiel, seja um servo obediente, não seja uma pessoa reclamona, não seja uma pessoa que quer tudo para agora, não seja uma pessoa que quer tudo para hoje. Saiba viver os tempos de Deus, os desígnios de Deus. Se algo ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, agradeça, porque isso pode ser, e eu tenho certeza que é um livramento de Deus para a sua vida. O tempo de Deus é cairós, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Se Deus tem te livrado de coisas, aceite, agradeça, não fique vivendo no seu passado, não queira viver o seu futuro hoje, viva o hoje, viva o presente. Tem muitas pessoas que gostam de viver a vida olhando pelo retrovisor, Ah, olha como era o ano de 2010, olha como era aquele ano onde eu tinha isso, onde eu tinha aquilo. E as pessoas reclamam de coisas que já passaram, que estão no passado. Meu irmão, se algo está no passado, é lá que ele deve estar no passado. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a colocar a sua confiança em Deus. Aprenda a ter uma vida de entrega, de confiança em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Segundo, saber que Deus é eterno. Salmos 90, livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, diz o seguinte, O Senhor Deus, ele é criador de todas as coisas, tudo o que nós vemos hoje, foi Deus que criou. E Deus existe de eternidade em eternidade. Meu irmão, isso deve ser um grande motivo para confiarmos em Deus. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado, o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, o mesmo Deus que nós lemos em diversos livros da Bíblia, fazendo maravilhas, fazendo coisas grandiosas, e nós vemos fazendo hoje, nos dias de hoje. Ele quer fazer na sua vida também. Mas a minha pergunta é, você tem confiado em Deus a esse ponto? Confiado em Deus a entregar a sua vida nas mãos dEle, para que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer na sua vida? Eu sei, confiar é muito difícil, mas confiar em Deus é a certeza, é uma vida de fé, é uma vida onde... E é a vida que Deus espera que nós tenhamos, é a vida que Deus espera que eu e você tenhamos. Uma vida de entrega, uma vida de controle total nas mãos dEle. Eu tenho certeza que Deus olha para a gente e nós tomamos algumas decisões nas nossas vidas, decisões precipitadas, decisões que não são pensadas, decisões que não são colocadas à mesa, decisões que não são conversadas, como nós falamos aqui no começo, com as pessoas que podem nos ajudar, que podem dar-nos conselho, que podem orar junto com a gente. Nós não devemos tomar decisões precipitadas. Qualquer coisa que você fizer hoje, pode não só influenciar a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Se você tem pessoas que dependem de você, não tome decisões precipitadas, querendo resolver toda a situação. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a colocar os seus medos, as suas angústias, o seu choro. Nas mãos dEle. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele quer que nós confiamos nEle cegamente. Deus, Ele quer que nós estejamos sempre dispostos a fazer o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Entregue o controle da sua vida na mão de Deus. Deus, entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus. Terceira coisa, ficarmos firmes em Deus. O Salmo 125, versículo 2, diz o seguinte, Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Assim como os montes estão firmados e cercam as cidades, Deus, Ele sempre está ao nosso redor. Sempre. Deus, Ele sempre está ao nosso lado. No livro de Marcos 11, 23, nós podemos ler o seguinte, Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você tem tido fé o suficiente para acreditar nisso? Você tem tido fé o suficiente para fazer isso? Para ordenar isso? Jesus, Ele nos fala a respeito de termos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Qual tem sido o tamanho da nossa fé? Um grão de mostarda é uma coisa muito pequena, é uma coisa minúscula. Você já com certeza já ouviu falar disso, é uma coisa tão pequena que é quase imperceptível aos olhos humanos. E Deus, Ele nos fala aqui, para ficarmos firmes ao Senhor. Aqui Ele nos fala que os montes estão ao nosso redor, nos protegendo, cuidando de nós. Você sabe, eu e você sempre passamos por momentos difíceis, eu e você sempre passamos por momentos de luta, momentos onde nós precisamos ter alguém ao nosso lado, como nós falamos aqui no começo do programa, pessoas que nos incentivem. E Deus é aquele que sempre está ao nosso lado, Deus é aquele que sempre está ao nosso redor, Deus é aquele que sempre estará conosco. A pergunta é, nós estamos sempre com Ele? Nós estamos confiando o suficiente nele? Ou nós queremos fazer as coisas, ou nós falamos já, não, não, eu acho que isso é melhor, vamos fazer, vou fazer? Quantas decisões erradas você já tomou na sua vida, e que hoje fazem você viver aquilo que você tem vivido hoje? Decisões que você fala, poxa, se eu tivesse tomado uma decisão contrária, ou se eu tivesse esperado um pouco, talvez hoje não estaria acontecendo isso comigo. Deus, Ele é um Deus bondoso, Deus é um Deus justo também, é um Deus fiel, e Deus Ele nos deu a oportunidade de escolher, Deus Ele nos deu essa oportunidade. Ou nós fazemos o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele nos ensina, ou nós não fazemos. Deus, Ele é um cavaleiro, podemos assim dizer. Qual tem sido a sua escolha? Fazer aquilo que Deus quer, que Deus manda, que Deus tem pedido para você fazer, falar, não, não, eu vou fazer, eu acho que isso está certo, vamos lá, vamos entrar nesse negócio, vamos fazer. Você não conhece a reputação da pessoa, você não sabe, você entra em dívidas, você entra em coisas. Se você tivesse pensado, esperado um pouco mais, orado, ouvido a voz de Deus, você não tomaria. Coloque sempre a sua vida em oração, coloque sempre a sua família, a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, enfim, coloque nas mãos do Senhor. Não tome decisões que podem atrapalhar a vida de outras pessoas, ainda mais quando você mantém outras pessoas, pessoas que dependem de você. Fique firme no Senhor, se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, espere, Ele vai fazer. Ele não vai deixar a gente na mão, Ele não vai fazer com que você dê o pé na jaca, dedicado no chão. Lembre-se que eu falei no começo, sempre depois da montanha, há um novo horizonte, há um novo começo. Quarto e último tópico, buscar a bênção de Deus. Salmos 133, versículo 3, diz o seguinte. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nós vemos então, que essa enxurrada, desse monte, que desce pelos montes, regando a terra, é também um sinal da bênção do Senhor. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Meu irmão, você quer buscar a bênção maior do que viver para sempre com Deus, do que viver para sempre na presença de Deus? Não fique buscando tesouros aqui nessa terra. Não fique achando que a vida mais importante que você deve viver é a sua vida profissional, é a sua vida acadêmica. Meu irmão, eu não estou dizendo que nós não devemos estudar, eu não estou dizendo que nós não devemos ter uma profissão, que nós não devemos nos empenhar a uma profissão, que nós não devemos nos dedicar àquilo que Deus tem nos dado para fazer. Eu não estou falando isso, não me entenda mal. Mas isso não pode ser mais importante do que a nossa vida com Deus. E eu digo isso com muito temor, a nossa vida com Deus deve ser uma vida séria. A nossa vida com Deus não deve ser uma vida de brincadeira. A vida com Deus não é uma novela onde tudo dá errado e no final tudo dá certo. A nossa vida com Deus deve ser uma vida séria. Se você tem levado Deus na brincadeira ou você tem colocado outras prioridades para viver, comece a mudar isso hoje, comece a confiar em Deus, comece a ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca. Deixe as coisas desse mundo um pouco de lado. Deus, ele dará o sustento necessário para você e mais uma vez eu te digo, eu não estou dizendo para você não estudar, não trabalhar, não fazer as coisas, mas que isso não seja mais importante do que a sua vida com Deus. Porque nós escutamos as pessoas dizendo, nossa, eu estou muito cansado hoje, fiz muita coisa, e nós deixamos Deus de lado. nós deixamos as situações de lado. Não deixe que a sua vida com Deus seja menos importante que outras coisas. Que a sua vida com Deus seja o seu maior anelo, a sua maior busca. Em nome de Jesus. Olhe para os montes e aprenda sobre essas grandezas de Deus. aprenda a confiar em Deus sabendo que Ele é eterno. Fique firme nele e busque sempre a presença de Deus. Que você ao olhar para o monte você possa saber que há sempre um novo amanhã esperando por você e esperando para a sua vitória chegar. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.